No teu andar redomão, que mostra a templa e nobreza Cerne puro calabaça e o velho sangue firmeza No teu olhar redomão, por onde o campo encordoa Matando a sede da terra com teu suor da lagoa No teu olhar redomão, que mostra a templa e nobreza E a terra com teu suor da lagoa No teu lugar redomão, que mostra a templa e nobreza No teu lugar redomão, que mostra a terra com teu suor da lagoa